Bom dia a todos, vamos falar mais um pouco mais a fundo sobre a importância da fé. A fé é uma persistência firme de uma certeza convicta, de uma percepção grandiosa do poder de Deus. Através da fé você está ligado, interligado com o Todo-Poderoso. Através da fé você alcança o mundo de Deus e abre as portas do portal que há dentro do seu coração para chegar ao Altíssimo. E através desses vídeos eu vou falar para vocês detalhes por detalhes a fundo sobre a importância da fé e como colocá-la em ação. Como usá-la praticamente, como exercitá-la. Ela se torna cada dia mais forte à medida que você a usa, que você a exercite. Assim como todos os tipos de habilidades, assim como todos os tipos de especialidades que adquirimos através de estudo e prática. Através do conhecimento você pode alcançar determinada especialidade. Por exemplo, para você ser uma pessoa, um melhor redator, um melhor escritor, você precisa, além de ser uma pessoa que tenha conhecimento sobre diversos assuntos, além de você ser conhecedor do conhecimento, você precisa transmitir esse conhecimento exercitando, escrevendo e descrevendo de uma forma que o seu leitor possa receber essa informação. Assim também é através da fé. A fé, ela é eficaz. Ela traz resultado através do exercício dela. Através do exercício da fé, você se aperfeiçoa em fé. E ela se torna, eu não diria mais, porque do tamanho de um grão de mostarda, se tiveres fé, os montes te obedecerão. E você dirá, para aqui, para colar, que se lance, assim será feito, como disse Jesus. Ou seja, através de uma fé pura, uma fé de qualidade, uma fé absolutamente certeza, uma fé que você nutre dentro de você, você pode realizar os sonhos que há no fundo do seu coração. E essa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E por que pelo ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus tem diversos exemplos de como você usar a sua fé, como você exercitar a sua fé, como você absorver essa fé que há aí já dentro de você. Você nasceu já com a fé, mas você precisa estar consciente da fé que há em você, que você está ligado e interligado nessa fé. E através desse exercício dessa fé, você pode se tornar uma pessoa mais ampla, mais compreensiva sobre a percepção da sua vida e como você pode trazer essa visão, esse propósito, esse objetivo que há dentro do seu coração, através da sua fé. Alcançar a plenitude de Deus, você pode alcançar através da fé. A fé em prática, a fé inteligente que traz a ação e forma o seu objetivo, o seu sonho que você tanto quer materializar. Através da fé, você traz no mundo de Deus o que está na sua mente, na sua imaginação, no profundo do seu coração para esse mundo realidade. Você materializa aquilo que está dentro de você, a sua visão interior. E eu vou falar de diversos elementos muito importantes que irão ajudá-los a entender profundamente o passo a passo de como chegar a usar essa fé. Então, fiquem ligados, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que os novos vídeos cheiem a vocês e vocês possam ter a compreensão profunda de como que é, de fato, o exercício da fé, como obter mais fé e como que você pode se tornar uma pessoa fervorosa, uma pessoa dedicada aos planos de Deus. Então, eu quero agradecer a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!